Olá, pessoas queridas, saudações, eu sou Itamar Lávio, eu sou enfermeiro, eu sou sanitarista e trabalho na Universidade de Pernambuco. E nessa condição, atualmente, eu sou coordenador do Programa de Residência Multiprofissional e sauda a família do campo, tá? Muita satisfação. Eu vou conversar com vocês hoje sobre o SUS, alguns aspectos elementares de história e de política, tá? Não é qualquer conversa, é uma conversa pedagógica. E sendo assim, a gente tem alguns interesses. E porque a gente tem interesses, esses interesses são pedagógicos, eu quero, eu vou usar aqui o roteiro, né? Para também não sair tanto do assunto, para que a aula também não fique tão longa. Tá certo assim? Então, vejamos. Penso que vocês já estão visualizando aí, não é? A, a, a... As telas de slides. Eu vou ampliar aqui, para ficar mais visível. Não tinha um só. Pronto. O tema que eu escolhi foi Sistema Único de Saúde, uma política humanizadora para o Estado cuidar da saúde e da sociedade. Um tema, título usado, né? Mas, eu acho muito bonito e muito verdadeiro. Como é uma aula que tem interesses pedagógicos, a gente faz algumas perguntas, e é interessante que a gente responda essa pergunta ao longo da aula, tá? Por que o conhecimento e a prática sobre a saúde dependem da visão de ser humano e de mundo, e do modo de relação entre o Estado e a sociedade? Eu tenho outras perguntas. Sistema Único de Saúde? Mas, o que é isso? Por que a prestação de serviços de saúde precisa de uma política? O que é política? O SUS é mesmo a primeira política de saúde? Como essa política SUS foi construída? E, hoje, o que o SUS precisa para se fortalecer? Aquelas são perguntas... Essas últimas são perguntas específicas. A primeira, que é uma pergunta mais geral. E eu retomo essas perguntas específicas. A primeira resposta é essa. O Sistema Único de Saúde é uma política. Comumente, a gente chama o Sistema Único de Saúde de... A gente se refere aos serviços, né? Um hospital, um posto de saúde, um laboratório. Mas aqueles são equipamentos, né? E ou serviços do SUS. O SUS é uma política, certo? E por que a prestação de serviços de saúde precisa de uma política? Simples. Porque o Estado precisa cuidar da sociedade. E a sociedade não é igual qualitativamente e é desigual socialmente. Me fiz entender? Por exemplo, eu sou... Tomando aqui as pessoas da minha idade, né? Da minha faixa etária. Eu sou um homem de 60 anos. Você pode juntar vários homens da mesma idade. Mas cada um é um. Ele é singular. Em qualidade. Outra coisa importante que em uma sociedade como essa que nós vivemos, a sociedade brasileira, ela é marcada pela desigualdade. Ela é desigual em quê? No acesso a bens e serviços para viver. Então, só é você transformar isso que eu estou dizendo em perguntas. Por exemplo, todas as 200 milhões de pessoas, cada uma das 200 milhões de pessoas têm acesso igualitário a água potável, a alimentação e nutrição de qualidade, a moradia. Cada uma das 200 milhões de pessoas têm acesso a trabalho, emprego, renda, lazer, transporte, a meio ambiente seguro, a um modelo de atenção à saúde que lhe dê resposta adequada. Bom, você deve saber as respostas para essa pergunta. E para essas perguntas, são essas respostas que vão dizer que nós somos socialmente desiguais. A gente pode e deve entender que é saudável ser, em termos de subjetividade, de qualidade, sermos desiguais. Melhor dizendo, sermos diferentes. Termos singularidade. Agora, em tempos sociais, nós teríamos que ser iguais. Todo mundo deveria ter acesso à moradia, todo mundo deveria ter acesso à educação e assim por diante. Mas nós somos uma sociedade desigual. E numa sociedade desigual é importante que a gente tenha política para que o Estado possa usar dessa política para toda a sociedade. Obviamente, o Estado pode usar a política para privilegiar uma classe em detrimento da outra. também pode, mas é muito importante ter política. E aí vem a outra pergunta, lembram-se dela? O que é política? Dentre as muitas lições, nós aprendemos aqui, uma, a que vem da Grécia, né? Os gregos inventaram um espaço público. Naquela praça, nas praças que eles faziam, as pessoas cidadãs se reuniam para discutir o destino, o desenvolvimento da cidade, ou da polis. E esse espaço público era chamado de ágora. E com isso, eles inventaram a democracia. Inventaram a democracia de maneira muito incipiente, obviamente, porque mulheres não podiam participar, porque havia pessoas escravizadas e pessoas escravizadas não podiam participar. Tinha que ser homem, dono de alguma coisa, dono, dono, proprietária, que exercesse o poder sobre sua casa, sobre sua família. mas já era uma fissura no despotismo. É isso que eu quero dizer para vocês. Que nós aprendemos com a Grécia a fazer fissuras no despotismo e essas fissuras, naquela época, alcançaram a supremacia do rei, que evocava para si os direitos de ser ao mesmo tempo o rei, o legislador e o supremo sacerdote, o Deus Todo-Poderoso. só falava através dele. A democracia vem para romper isso, para fazer uma crítica. É claro que a prática disso não se estabeleceu de maneira plena e suficiente lá na Grécia Antiga, na Roma, que Roma também é um lugar onde a gente aprende muito. E é claro que aconteceu a Idade Média e aí foram anos difíceis com o feudalismo. Tudo isso foi muito, muito, muito difícil. E aí, numa reação ao feudalismo, que não foi uma simples reação, foi de fato uma revolução, aconteceu o liberalismo, um liberalismo de base capitalista. inventou-se o capitalismo enquanto modo econômico e o liberalismo enquanto modo político. Vocês vão lembrar de três revoluções fundamentais para instituir o liberalismo e o capitalismo. A revolução à reforma protestante, a revolução industrial na Inglaterra. A revolução protestante acontece na Alemanha, mais enfaticamente na Alemanha. A revolução industrial muito na Inglaterra. E a revolução política, que a parte da Europa se espalha. A máxima da revolução francesa terminou sendo impressa em todo o movimento liberal capitalista. Liberdade, igualdade e fraternidade. e é nesse processo diante dele que o Estado constrói o poder, um poder que ele é um poder trino, mas dividido entre si. Separado, melhor dizendo, para que quem governasse como executivo não se sentisse rei e dominasse todas as coisas. Então, haveria um grupo de pessoas para legislar e fiscalizar o executivo e havia outro grupo de juízes. Eles seriam separados entre si, independentes e com muita autoridade. Todavia, quando o liberalismo se desenvolve, desenvolve-se também uma crítica ao liberalismo capitalista. porque o capitalismo só consegue desenvolver-se explorando quem vive do trabalho e explorando quem compra o produto que permite o pleonasmo produzido pelas indústrias. essa crítica ao liberalismo vai se desenvolver, por exemplo, num outro modo de fazer capitalismo, um modo que a gente vai chamá-lo de estado de bem-estar social. No estado de bem-estar social, os empresários não têm toda a liberdade do mundo. O estado regula, o estado controla e o próprio estado ele presta serviços para, de certa forma, competir com a usura cometida pelos empresários liberais. Ok? Me faça entender? Sim. Continuemos. E no Brasil? O que é política no Brasil? E o SUS é mesmo a primeira política? Aí eu faço uma digressão tanto longa, porque eu quero dizer que esse país que a gente vive, no qual a gente vive hoje, ele resulta da maneira como ele foi construído ali por 1500 em diante, quando os portugueses, os espanhóis, franceses, holandeses chegam aqui e chegam numa terra que já tinha dono, digamos assim, porque já tinha uma população nativa, uma população própria dele e se acham no direito, principalmente os portugueses, de dizer, não, a terra é nossa e a gente vai escravizar. E fizeram isso, escravizaram a população indígena, depois cometeram, já começaram a cometer genocídio e trouxeram para cá povos de diversas partes da África, de nove partes da África. Então, esse país, ele tem uma estrutura de desigualdade no racismo, na violência, no sexismo, porque ele foi fundado assim e muitas coisas dele permanecem assim. Outras coisas são contra essa estrutura. Certo? Por exemplo, a Lei Áurea. A gente não pode negar que ela foi importante ao definir o final da escravização, mas ela não avança no sentido de dizer que aquelas pessoas escravizadas agora tinham direitos. de maneira que isso se perde. E a desigualdade continua. E é nesse país de desigualdade. Veja, quando eu falo da chegada dos portugueses, eu estou me referindo ao ano de 1500. Quando eu falo da Lei Áurea, eu já estou me referindo a 1800. E nesse período, nada de saúde. Nada sobre a saúde da população brasileira. Está certo? E outra coisa importante. 22 anos depois da Lei Áurea, 21 anos depois da Proclamação da República, o Brasil se organiza naquela coisa de saúde pública, contra as doenças infecciosas, contra as chamadas pestes. No mundo, o mundo, os Estados Unidos e Canadá principalmente, organizam-se através do modelo da medicina científica, que a gente vai chamar popularmente de modelo biomédico, e nada aqui no Brasil sobre saúde da população brasileira. Está certo? Até que chegue em 2023 e alguma coisa o poder legislativo faz sobre saúde da população brasileira. Mas faz no sentido de dizer que essa saúde, assistência à saúde, ela deve ser comprada. Então, você trabalha em uma determinada empresa, você contribui financeiramente e essa contribuição é para pagar as despesas que você ou seus dependentes podem ter. essa grande organização chamada Caixas de Aposentadoria e Pensão se transformam, são transformadas em 1930, 1932, no governo Getúlio Vargas, nos institutos de aposentadoria e pensão e elas se desenvolvem administrativamente. No período entre 1937 até 1945, o Brasil vive uma ditadura e aí nem direito de votar mais as pessoas têm. E os direitos sociais na saúde se desenvolvem assim. por mercadoria. Quem não pode pagar porque não tem emprego, porque não tem carteira próxima ou assinada ia para os hospitais de caridade, para os serviços de caridade. Eu perguntei. E nada de política de saúde. Ou seja, nada de acesso universal, acesso equânime e integral. Em 1966, o governo da época, que era um governo da ditadura militar, ditadura esta instalada instalada em 1964, que fundou em 1985, unificou todos os diabetes e também nada de política de saúde como direito. Percebeu? Em 1970, o capitalismo entra numa queda. isso já tinha acontecido em 1929. Para corrigir essa queda, a Europa inventa um modelo chamado bem-estar social. Para corrigir essa queda que o capitalismo vinha apresentando a partir do final dos anos 60 e nos anos 70, vários intelectuais propõem uma retomada do liberalismo. Na verdade, esses intelectuais de direita não usam a palavra neoliberalismo. Nem eles gostam dessa palavra. Está certo? A professora Virginia Fontes, por exemplo, é uma das que ensina sobre isso. Por outro lado, a professora Marilena Schaui vai nos ensinar que o neoliberalismo não é só um modo de conduzir o capitalismo. É um totalitarismo. É um modo em que a política autoritária se insere inclusive na vida privada, tentando fazer com que as pessoas se tornem ou pensem que são todas iguais em qualidade e socialmente falando. E se elas não são socialmente falando? Iguais é porque elas são mais fracassadas. Está certo? Então, nesse sentido, o neoliberalismo vai se posicionar contra o racismo, mas não contra o racismo para resolver o problema. Ele vai negar, dizer que não existe racismo, por exemplo. E ele vai inventar algumas ideologias, como a ideologia da competência, da meritocracia, que são todas baseadas no individualismo. Por outro lado, há uma certa crítica a esse neoliberalismo nos relatórios de promoção da saúde, a partir do primeiro deles, que foi produzido no Canadá, o relatório Lallonde, que diz que a saúde tem que acompanhar os níveis de condição de vida. Pois é. E no Brasil, em plena ditadura, acontecem coisas contraditórias. Por exemplo, em 1974, acontece a criação do Programa de Saúde Coletiva pela Capos, um programa de pesquisa, e esse programa de pesquisa assumido por várias universidades brasileiras, ele termina sendo muito crítico do modelo biomédico, do capitalismo praticado neste país, e da ausência de direitos sociais, principalmente na saúde, e defendendo radicalmente que o acesso universal é com inigualitário à saúde. Aí, voltando para o lado de quem defende a saúde como mercadoria. Em 1975, o Estado brasileiro oficializa o Sistema Nacional de Saúde, e essa oficialização não era nada mais, nada menos do que dizer assim, a saúde é mercadoria mesmo, quem quiser saúde tem que comprar, pelo menos do ponto de vista clínico. Se for do ponto de vista da prevenção de doenças, aí o Ministério da Saúde cuida. Então, nós tínhamos uma dicotomia entre Previdência e Ministério da Saúde e ainda assim não se tinha igualdade nas condições de tratamento. Por outro lado, entre 1976 e 1979, a sociedade brasileira faz um movimento de revolta, de crítica. Isso se expressa na criação do SEBS, se me permitam dizer, do qual eu faço parte hoje, não é? Integro a sua diretoria, e o SEBS, o Centro Brasileiro de Saúde é a primeira entidade que vai propor a criação do SUS. Isso acontece em 1979, o mesmo ano em que a Brasco foi criada. Está certo? Um ano antes, em 1978, no mundo, a Organização Mundial de Saúde tinha chamado uma reunião de todos os ministérios da saúde, ministros de saúde, e juntos, todo mundo assinou a Declaração de Cuidados Primários à Saúde. Essa Declaração de Cuidados Primários, ela vai defender uma rede ampla de atenção à saúde a partir da atenção primária. Isso que nós chamamos hoje de uma atenção primária coordenadora do cuidado, ela é muito oriunda dessa época. Só que, em 1979, os capitalistas se juntam na Itália para ser contra essa declaração e defender o que ele chamaria de atenção primária seletiva. Ou seja, que tivesse um certo conjunto de serviços, e não todos os serviços, como se defendia em Alma-Ata. Em 1980, acontece, em 1980, acontece a sétima Conferência Nacional de Saúde aqui no Brasil, e ela vai se alinhar a essa atenção primária seletiva. eu penso que vocês estão percebendo que a gente está respondendo a quarta pergunta, não é? Também a quarta pergunta. Como é que o SUS veio se construindo? Ele vem se construindo no confronto à ideia e à prática de que saúde é mercadoria. E eu digo isso inclusive ressaltando, isso que está escrito aí. Em 1981, acontece o primeiro caso de AIDS no Brasil. E aí, que é um golpe forte em que defende o modelo medicalocêntrico, o modelo biomédico, porque você descobre ou se fica muito evidenciado, muito exposto que o Brasil, diferente do desenvolvimento epidemiológico que acontecia na Europa, no Brasil tudo acontecia ao mesmo tempo. Doenças crônicas, causas externas e doenças farmacias. E para resolver esses problemas, você tinha que ter um poderoso sistema de saúde. E aí, essa crise de 82 fez com que o governo da ditadura, que era o governo do General Figueiredo, pedisse por favor que alguns agentes do movimento sanitário viessem para o governo desenvolver uma proposta para resolver os problemas sérios que estavam acontecendo no Brasil, de mortalidade infantil, materna, as doenças crônicas degenerativas aumentando e as causas externas. O que fazer? Uma das grandes ações desenvolvidas nessa época foi em 82, 83, as ações integradas de saúde. Esse programa administrativo financeiro para dar suporte à atenção à saúde a partir da atenção primária, ele terminou sendo uma espécie de laboratório, de protótipo do SUS. Está certo? Esse SUS que foi formulado definitivamente em 86 pela sociedade, ou seja, pelos grupos sociais que defendiam a saúde como direito. Há de se ressaltar que mesmo quem era contra esteve presente, deu seu voto, mas foi voto vencido. Porque entre 85 e 86 foi um grande movimento de conferência de saúde no sentido de vamos mudar a política de saúde, ou vamos criar uma política. vamos mudar porque se sabia que havia uma política, mesmo não estando explícita. Vamos criar porque explicitamente não havia nenhuma. E isso vai acontecer em 87, 88, considerem isso aqui, né? Na Assembleia Nacional Constituinte. Porque o Brasil já tinha tido mais recentemente duas constituições, uma em 67 e outra em 1969. e essas eram constituições da ditadura e como as anteriores não previam a saúde como direito. Pois bem, a Constituição é promulgada em 88, 5 de outubro de 88. A partir daí você tem vários acontecimentos contra e a favor do desenvolvimento do SUS. eu não vou aprofundá-los. Deixo eles um pouco na tela para você perceber como em termos organizacionais aqui, e políticos, veja, a criação do PACS é uma coisa organizacional, a criação do PSF também é organizacional, o financiamento também, o programa de saúde bucal, a criação da Secretaria de Gestão da Educação e do Trabalho na Saúde, que veio fortalecer e dar outra forma às políticas de residência, que é um tema muito caro para nós. São coisas maravilhosas que vão acontecendo a favor do SUS, enquanto outras coisas vão acontecendo contrárias. tudo o que eu estou colocando aqui, pelo menos na sua maioria, são a favor, contra essa portaria 2436 de 2017. Ela é uma portaria que mantém vários aspectos que existiam na de 2011 e na de 2006. Mas, por outro lado, ela ataca a atenção básica e, a partir da atenção básica, tenta desmontar o SUS. porque ela vai seguir uma perspectiva, uma linha de que vai defender de que não é necessário ter atenção básica para o SUS. Saber? Aí, tem a política nacional da população negra, aí, o mundo entra em crise, mas o Brasil já não está tão fraco nessa época. Em termos econômicos, o Brasil reage a essa crise e a gente cria o NASF, cria uma política de redes, que é muito importante, essa política de redes. Essa política de redes vai sistematizar ou vai apontar para o caminho de que é preciso sistematizar a organização dos serviços para que eles, de fato, funcionem como sistema. e nesse sentido, terminando aqui, eu, para voltar para a tela, eu quero dialogar um pouquinho mais com vocês. As coisas que eu mostrei para vocês, tem lá escrita de 2011 e, de certa forma, elas transbordam para 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. em 2016, o Brasil sofre com aquele golpe legislativo, parlamento legislativo, né, midiático, que vai colocar um fim, uma intercção política ao governo de uma Rousseff. E aí, o SUS começa a ser muito impactado por um grupo neoliberal que não assume esse termo neoliberal. E a PNAB de 2017 é muito incisiva nesse ponto. É isso que eu quero trazer para vocês. Porque o grupo que vai assumir o poder com o presidente Michel Temer e depois com Jair Bolsonaro, eles estão empenhados em destruir totalmente o Estado Social e, em muitos aspectos, o Estado Liberal para um Estado que proteja uma parte do grupo que domina a sociedade e dá a ela o controle moral com uma nova ética, uma ética pautada no preconceito, no racismo e o SUS vai perder, entre outras coisas, não só mais recursos financeiros aprofundando o seu subfinanciamento. O SUS começa a ser desfinanciado ainda no governo Temer e esse desfinanciamento tem a ver com a emenda constitucional do teto de gastos. Pois bem, neste exato momento que nós estamos vivendo, abril de 2023, estamos num outro momento onde nós temos um governo que aponta para uma espécie de Estado de bem-estar social, de valorização dos direitos humanos e que nesses pouco mais de 100 dias já fez muitas coisas nesse sentido. E é assim que o SUS vem se desenvolvendo. Várias medidas foram revogadas, medidas que foram da época de Temer e de Jair Bolsonaro e o SUS ele volta a se estruturar. Também a gente volta a ter um governo, um governo para toda a sociedade. Inclusive, vocês devem ter ouvido recentemente o plano econômico do ministro Fernando Haddad que não é um plano de benefício pleno para os direitos sociais. É um plano que em muitos aspectos beneficia a classe empresarial. Então, é um governo que tenta olhar para todos. mas uma parte da classe empresarial que tem voz em vários veículos de comunicação ainda não está satisfeita. Ainda não está satisfeita essa classe, essa produção do clave. Entendeu? muitos problemas. E é nesse sentido que o SUS vem avançando. Então, a gente pode sistematizar e finalizar a nossa conversa. Assim, vamos voltar para as perguntas. o que é o Sistema Único de Saúde é uma política. Por que a prestação de saúde precisa de uma política? Porque se não tiver política não há diálogo entre os diferentes qualitativamente falando e os socialmente desiguais. Para a gente chegar em aspectos de acordo para a gente convergir para pontos extremamente importantes. Como pontos simples do tipo vamos vacinar a população brasileira? Entendeu? E o que é uma política? A política é isso. Filosoficamente falando, a arte do diálogo, do diálogo inclusive dos contrários. dos que são adversários. E esse diálogo tem a finalidade de evitar a guerra, o trocidamento, a violência. E ele estimula, a política estimula o conflito, tem que ter conflito, o conflito não pode ser colocado debaixo do tapete e tem que ser respondido por argumentações, principalmente argumentações científicas e éticas. e a ética do sistema único de saúde é que todas as pessoas, em termos de população, mas cada uma pessoa, por exemplo, cada uma das 200 milhões de pessoas do Brasil, somos 203 milhões, um pouco mais, precisa ter acesso universal, integral e equânime. a ética do SUS é que cada pessoa possa ter contribuições do sistema de saúde para se desenvolver, se desenvolver, desenvolver a sua individualidade, e não individualismo, tá? A sua individualidade da maneira mais plena possível. e acho que a gente também respondeu, né, como é que essa política, ela foi construída, no embate, na luta de classes, na luta de interesses, entre aqueles que defendem a saúde como artigo, como bem de mercadoria, e aqueles que defendem a saúde como direito. Nesse sentido, o que é que o SUS tanto precisa? Eu digo para vocês, e muito do que eu digo, eu estou me repetindo de outras pessoas, de vários intelectuais, estou repetindo o SEBS do qual eu participo, né, o SUS presta a se fortalecer politicamente, ou seja, precisamos de muito mais pessoas que defendam a saúde como direito, que ao identificar problemas de assistência no SUS, seja por falta de equipamentos, ou seja, por um tratamento indigno feito por algum profissional, não faça, não provoque a desistir, a renegar o SUS, não. continua defendendo o SUS e continua defendendo e propondo que esses problemas sejam superados. Está certo? Por exemplo, equipamentos para o SUS, você resolve isso reativando o complexo industrial do SUS. O complexo industrial como a Fiocruz, que quase foi destruída, teve que resistir muito, não é? como é que você fortalece a classe trabalhadora? Desprecarizando vínculos, concedendo bons salários e com uma boa política de educação permanente, não é isso? Você universalizando, por exemplo, a atenção primária. A gente pode levar, fazer com que em vez de 60%, que a cobertura seja de 60%, é levar essa cobertura de serviços de atenção primária pelo modelo da estratégia da saúde da família, de modo que essa atenção primária seja comunitária, territorial, intersetorial, coordenadora do cuidado e resolutiva, em 90%, para 90% da população. A gente pode fazer isso. Isso implica em custos econômicos? Sim. e por que não investir para que todas as pessoas tenham saúde? Porque quanto mais saúde as pessoas tiverem, mais elas serão autônomas e mais elas poderão produzir para o país. Inclusive, não há social capitalista. Isso é plenamente viável, execuível. mais uma vez, para a gente encerrar definitivamente, ou quase definitivamente, não é? Eu gosto de encerrar com mística. O SUS é uma política humanizadora, porque ela defende que cada pessoa, inclusive aquelas que são contra o SUS, que elas tinham plena saúde. e pelo meio público. Nesse sentido, a gente precisa essa política para se manter e se desenvolver. Ela precisa que a gente se organize de maneira muito forte. E como a gente está no ano da 17ª conferência, de várias conferências livres, cada um de nós pode se engajar. em uma ou mais conferência livre e acompanhar, fortalecer a realização da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Está certo? E permite encerrar com uma canção maravilhosa no estilo de samba essa conversa que nós estamos tendo. Está certo? com isso eu vou me despedindo de vocês, vou desligar meu microfone na esperança de que nossa conversa tenha surtido êxito e a gente tenha aprendido o que é o SUS, por que a prestação de serviços de saúde presta de uma política, o que é política, porque o SUS é a primeira política de saúde do Brasil, como essa política foi construída e o que é que o SUS precisa para se fortalecer? Tudo de bom. Muito abraços para cada pessoa e vamos nesse abraços ouvir essa canção muito lenta. Suspira forte, meu coração. sustenta a luta de sua norte suscita a vida no meu povão suspenso sustento sustentação nasce da democracia da luta do povo de João e Maria saúde não é mercadoria é direito de todos de todo dia já se pode a vida assustar se pode nascer sem temer já podemos ver no amor de cuidar em qualquer lugar tantos territórios toda gente acolhida ninguém solta a mão de ninguém em defesa da vida sustentando indignia só teres indígenas também inclusão no sustento negras mãos Ninguém mexe com o meu SUS SUS é meu, SUS é teu, SUS e nós SUS é teu, SUS é teu, nós e o SUS Ninguém mexe com o meu SUS SUS é meu, SUS é teu, SUS e nós Unida é solidade, integralidade Pra cuidar geral Equidade, campo e cidade Controle social Suspira forte meu coração De sua norte SUS cotidiana construção Suspira forte Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau